Nesta atualização, chegou a Série D do Campeonato Brasileiro. E com isso, nós escolhemos o Santo André como nosso time para retornar à elite. Time esse que tem como seu principal título a Copa do Brasil de 2004. Nessa série, nós temos o objetivo de voltar à elite do futebol brasileiro, voltar a conquistar títulos e fazer três grandes contratações. Além de algumas regras que devemos seguir, por exemplo, ter no mínimo seis jogadores brasileiros como titulares, contratar jogadores estrangeiros, deveremos pagar o dobro do seu valor, e até o fim da série, contratar 20 jogadores de 20 times diferentes do futebol brasileiro. Para continuar acompanhando os vídeos do canal, deixe seu like, se inscreva e fiquem com o vídeo de hoje. E aí, galera, bem-vindos a mais um vídeo meu aqui para o canal, dessa vez de volta aqui com o Santo André, gravando diretão. Bom, opa, tá, eu já vejo aqui, eu já vejo, deve ser jogador aposentando, vários jogadores aposentando e vários subindo. A gente tá no Paulista, beleza, eu quero ver se a gente subiu de divisão, acho que não, né? Não apareceu nada. Vamos olhar então o elenco aqui. Beleza, aqui enfiou a 55, não tem problema. A gente tem o Santos aqui, tem o Evangelista aqui, 19 anos, ele vai evoluir, disse que ele vai evoluir. Evangelista vai evoluir. Então ele já vai ser o titular, não quero nem saber. Vamos lá, pingupa, a gente tem o Faria, muito velho, vai vir pra cá. E o Silva, que o Ignacio Dom se aposentou. Tá, a gente tem 5 mil, que é nada de dinheiro. Quem estão nos oferecendo? Darcy Carvalho. Darcy Carvalho, ele é meia titular. Ele vai evoluir mais alguma coisa? Até vai. E por quanto a gente consegue vender ele? Pá, 240. Vamos vender. Vamos vender porque ele vale 160. Então a gente pode comprar um que vale mais. Tá, e cara, eu vou simular esse amistoso aqui pra ver as propostas que vêm. É que, na verdade, tá, tá. Bom, vamos simulando aqui. Boa, boa, Santo André, 5x2 do Lá, 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 Lá. Bom, vamos simular esse jogo com o Botafogo, que aí agora vai vir a proposta. Que foi o que aconteceu na última temporada, se eu não me engano. Nossa, 3x0. Tomamos um tufo aqui. O Botafogo. Aí, exato. Judson Alves. Judson Alves. Cadê ele? Cadê ele? Ele tem 29 anos. Vamos vender também. Porque ele já tá bem... Bem velhinho. Vou aceitar 64. E a gente já se livra dele. Tá, agora a gente precisa... Um goleiro melhor. Um zagueiro melhor. E um meio campista melhor. E se der um atacante melhor. Meu Deus. Como é que eu vou fazer isso? Bom, primeiro... A gente vendeu dois meio campistas. Então a gente tem que ter meio campistas para colocar. Wesley Fisoto do Vasco vai ser nosso. Então o Wesley Fisoto, 18 anos, é nosso. Bem provável que ele não vai evoluir. Até evolui. Bom, já entra para o nosso meio campo aqui. Para cá mesmo. Isso. Ele tem um passe melhor que o do Pingo. Vai entrar para cá. Foguinho. Marcos Santos. Vamos vender. Vamos vender. 97 mil. É Eric do Botafogo da Paraíba. 61, 19 anos. Bom, mais um para a nossa listinha. Vamos lá. Beleza. Eric Botafogo da Paraíba. Vamos lá. Já vai entrar no lugar do Lopes aqui. Vende Lopes. Isso. E a gente tem que contratar um atacante, né? Porque eu vendi o atacante reserva. Cara, eu estou pensando seriamente. Vender o Foguinho. Ah, o Foguinho? Por que vender o Foguinho? Porque aí ele dá uma grana, cara. Ele dá uma grana boa. O Foguinho dá 700 mil. A gente consegue comprar dois jogadores decentes. Ah, Foguinho. Eu quero fazer isso contigo. Eu não quero. Mas vai ter que ser feito. Decisões difíceis terão que ser tomadas. Entendeu? Decisões difíceis deverão ser tomadas. Carlos Nascimento do São José. 270 mil. Nosso. Então, mais um para a listinha, né? Alex Mendes. Flamengo. 280 mil. Mais um. O bom é que a gente já está cumprindo as regras, tá? Alex Mendes. Tem uma defesa boa. Tirar o Xavier aqui. Não vou vender o Xavier. 100 mil. Tchau, Xavier. Tchau, Xavier. Londrina. Do Londrina, gente. Pô, Londrina não é BR. Pô, Londrina é BR, cara. Tá bom, né? Meio bizarro, mas ok. Ele tem 66 de chute. Tá. O nosso ataque está com média de 60. Olha, a gente conseguiu melhorar, sim. Estamos com vários jogadores que irão evoluir. Ok. O que mais? Cara, e se eu vendesse o Pingo? Se eu vendesse o Pingo, eu conseguiria. Mais coisa, sim. Mas aí eu acho que... Vamos deixar nosso Pingo. Nosso Pingo é engraçado, né? Antes de finalizar, vamos jogar um jogo. Aliás, o Amistoso eu vou simular. Tá. Não tem porquê. E agora sim, vamos jogar contra o São Paulo. Nossa, você tá em casa. Eu jogando, é muita chance de tomar gol. Mas beleza, eu confio. Eu confio no time. Confio no time. Vamos, vamos. Luciano, gol do São Paulo. Aos seis minutos de jogo. Por que eu fiz isso? Já tô me arrependido. De começar essa partida. Vamos, vamos. Boa, Santo André. Alex Mendes, afasta. A gente conseguiu renovar bem o elenco. Eita, eu cliquei errado sem querer. Nossa, perdi um gol que poderia ser o gol de empate. Agora vamos lá. São Paulo atacando. Nossa. Calério. Chute inflamável, cara. Se tá doido, não. Eu não sei nem como é que eu faço esse tipo de chute. Nossa. Outro, outro, outro do Caleri. 3x0 no São Paulo. Aos 30 minutos do jogo. É um gol a cada 10 minutos. Na verdade, é até menos que isso agora. Se o cara fizer o gol. Hum, Luciano. É o Caleri e o Luciano. Só os dois querem fazer gol. Deixa os outros jogadores do time jogarem, gente. Tá ficando feio. Não. Não, eles não deixam. Meu Deus, cara. Boa, Santo André. Fazer um gol, então. Toma. Gol de falta. Quase. Foi quase. Mas o goleiro eu acho que pegava se eu acertasse. Tá feia a situação, pessoal. Tá feia. Estamos tomando 5x0. Um gol a cada 10 minutos, tá? Essa média. Vamos lá. Isoto passou pra nascimento. É a estreia dele, pelo menos com a gente jogando. Avançando. É a estreia contra um clube grande. É a chance de fazer a história. É gol. Nascimento. Pra cima do São Paulo. É 5x1. A gente... Não, não consegue virar, cara. Não consegue. Não é... São Paulo atacando. Depois do ataque deles, eu vou fazer uma substituição. Boa. Afastei. Afastei. Ah, não, cara. Alisson, tá. Pelo menos não foi os mesmos. O Salé é esse aí. Tá morrendo em campo. Vamos botar o Evangelista. O Miranda. Tá morrendo também em campo. Vamos botar o Rúnior. E, bom, a gente não tem muita opção de... De coisa pra botar. Dá pra botar o Mendes no lugar do Pingo. Eu boto o Yuri aqui. Dá pra fazer isso? Então vamos fazer. Beleza. É 6x1 pro São Paulo. Não tá legal. Não tá bonito isso aqui. Acho que, de novo, a gente não vai conseguir classificar no Paulistão. Né? É muito difícil. Mas, enfim, pessoal. Agradeço a vocês a quem assistiu até aqui. A gente se vê na próxima. Fui, galera. Tchau.